E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mais uma música aí do Barão e da Pisadinha aí Simplificada aí pra você aprender a tocar no violão, tá bom? Hoje a gente vai aprender essa música numa versão simplificada, tá bem galera? E os acordes que a gente vai usar nessa música inteira é Lá menor Fá Dó Sol maior E Ré menor Olha só galera, eu uso esse Fá Porque aqui o canal é sempre a zona, viu galera? Então eu uso aqui esse Fá pra simplificar pra você, tá bem gente? Então eu vou tocar aqui por partes e no final a gente toca essa música completinha, tá bom? A primeira parte eu vou tocar aqui e depois explico o ritmo, tá bom? Fica só Tá apaixonadinho Só casa, cinema, sufecho, se açaí E você nem aí Vem meu coração de benzeiro Bom, pra você tocar esse ritmo nessa parte É só isso aqui, ó Pã Parararão Ok? Pã Parararão E nessa parte você não usa o Ré menor, tá bom galera? Eu expliquei os acordes que você vai usar na música inteira A sequência é só Lá menor Aí Fá Dó E Sol Tranquilo? Então você toca essa parte desse jeito Qualquer coisa é só voltar o vídeo e vai treinando devagarzinho até você pegar, tá bom? Na segunda parte você já coloca o Ré menor, tá bom gente? E você segue o mesmo ritmo também Fica só Ingrata Ela chegou do nada Falou na minha cara Amor, acabou Deixou seu bebê na calçada Largar das garrafas Como é que eu tô? Beleza galera? Você usa também o mesmo ritmo Tranquilo galera? É o mesmo ritmo Você vai treinando devagarzinho até você pegar, tá bom? E o refrão é da mesma sequência da primeira parte Lá menor Fá Dó E Sol Super tranquilo, né galera? Então aqui ó Você toca aqui o refrão Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Bebindo, beijando, tocando, ferrou Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Bebindo, beijando, tocando, ferrou Do mesmo jeito que você fez a primeira parte Tá bom, galera? Qualquer coisa é só você repetir aí o vídeo Voltando o vídeo até você pegar o ritmo bem bacaninha Beleza? Agora a gente vai tocar essa música completinha Pra ver se você aprendeu Bom, galera, antes de passar a música aqui completa Você já adquiriu aí meu e-book É de graça aí pra você Tem um link aqui na descrição Um e-book aí de 80 músicas aí simplificadas pra você, tá bom? Tenho certeza que esse repertório aí Vai ficar muito top aí no seu churrasco, tá bom? Então, baixe aí É um e-book aí de graça aí pra você Então vamos lá tocar essa música completinha aí Pra ver se você aprendeu Acompanha aí pela cifra E qualquer coisa, qualquer dúvida É só deixar aí nos comentários Acompanha aí pela cifra Na apaixonadinha Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Bebendo, beijando, tocando Galera, desculpando aí um pouquinho ter desafinado Porque nós estamos tocando aqui na versão bem original Esses acordes aqui são os acordes originais Você pode muito bem pegar a música e tocar Caso você souber fazer o ritmo de forró Tá bom? Olha só como ela fica no ritmo de forró Com o peixão, ó Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Bebendo, beijando, tocando, tocando Se você quiser aprender essa batida de forró Tem muitas aulas aí no canal Onde você pode aprender essa batida Beleza? Espero que você tenha aprendido Comenta aí se você aprendeu, tá bom? Porque o importante aqui é você ter aprendido Tá bom? Então comente aí se você aprendeu E se você gostou aí do vídeo Deixa um like aí e se inscreva aí no canal Beleza? E até o próximo vídeo Mas antes, clique nesse vídeo que tá aparecendo E nesses dois canais E se inscreva, beleza? Falou!